Bom dia Luiz, bom dia você ligado no Balanço Esportivo. Luiz, vamos falar de natação? Falar de um cara que tá arrebentando, tem apenas 15 anos. Foi no Peru, mandou ver, mandou bem. Foi no Belém do Pará, mandou bem. E aqui em Teresina o cara ganha todas as medalhas. É revelação, é esperança da natação piauense. Jober Carvalho, 15 anos. Fala um pouquinho dessas conquistas que você vem trazendo pelo Brasil afora, até fora do país. Falei do Peru, falei do Interfederativo e do Campeonato Piauense. Bom dia. Bom dia, eu conquistei uma medalha de bronze no Campeonato Copa Pacífico, que ocorreu em Lima, no Peru. Conquistei essa medalha nos 4x100 metros nado medley, no revezamento. Também fiquei bem posicionado nas minhas provas individuais, fiquei em sexto lugar nos 100 metros nado peito e oitavo nos 200 metros nado peito. Depois que eu voltei de Lima, no Peru, teve o Campeonato Aresinense, onde eu consegui seis medalhas de ouro e quebrei dois recordes, na prova dos 50 e 100 metros nado peito. E além disso, depois desse campeonato, foi agora Belém do Pará, que foi o Campeonato Tefederativo, ou o Campeonato Pelos Medeiros. E ganhei três medalhas, uma de ouro, nos 100 metros nado peito, e duas de bronze nos 50 e 200 metros nado peito. Jovem, vendo todas as suas conquistas dentro das piscinas piauienses e fora do estado do Piauí, fora do país, tem dificuldades? Ou você hoje tem um trabalho específico, tem uma bela de uma estrutura para trabalhar? Ou falta estrutura, ou é porque você realmente supera todos esses obstáculos? Sim, foi bastante difícil ganhar essas medalhas. Além disso, fora do país foi mais difícil ainda, mas foi uma experiência muito boa. e não tem estrutura aqui no Piauí para um atleta de alto rendimento, infelizmente, mas tem que superar isso, tem que treinar forte, buscando ser campeão brasileiro, campeão regional, essas coisas. Pela idade que você tem, tem um futuro enorme aí pela frente. Abre portas em relação a ter uma seleção brasileira, ou então grandes equipes fora do estado do Piauí? Sim, eu sou um dos primeiros do Brasil na prova dos 50 metros nado peito, então sim, se Deus quiser, se eu tiver uma idade maior, 16, 17 anos, eu posso sim chegar numa seleção principal, e em 2024 vai ter a Olimpíada na França, então eu vou tentar ir sim, para essas Olimpíadas. Patrocínio, continua sendo o pai e trocinador, você já tem um apoio? É, tem os pai e trocinadores, mas tem a Leite Bom e a Sinhar, que estão me ajudando aí um pouco nessa questão de patrocínio, e de ir para viagens dentro do país e fora do país. Quais são as próximas competições que você tem pela frente, e qual a tua principal meta? É, tem em outubro o Campeonato Internacional Piscina, que ocorre na cidade de Mococa, em São Paulo, tem em novembro o Campeonato Brasileiro Jogos Escolares da Juventude, e tem o Campeonato Brasileiro Juvenil, em Vitória, Espírito Santo, em dezembro. Então, esses três campeonatos são bastante importantes, e eu estou visando mais o Campeonato Brasileiro Juvenil, que é o mais difícil deles, e pretendo ganhar uma medalha para o Piauí e para o meu clube. Beleza, Jovem, obrigado pela entrevista, parabéns pela conquista, continua assim, representando bem o estado do Piauí, torcendo que grandes empresas possam te observar e também apoiar, não só você, mas também os outros atletas da natação Piauí. Obrigado você também pela oportunidade de estar mostrando um pouco do meu trabalho, e obrigado. Tá certo aí, Luiz, ó, só tem 15 anos, e o cara já coleciona resultados, medalhas de ouro, prato e bronze, enfim, representa bem o estado do Piauí, dentro e fora do país. Tá aí as notícias do esporte do futebol piauiense para o nosso Balanço Esportivo.